Música Seja bem vindo mais uma vez Compromisso feito, compromisso cumprido Está aqui a taça de campeão da Copa Leaf É isso, bom dia, seja bem vindo Bom dia Alistair, bom dia a todos os telespectadores da Sertão TV Do programa Ponto de Vista Promessa feita, promessa cumprida A gente prometeu, se Deus permitisse Retornar hoje na segunda-feira com a taça de campeão Hoje a gente está trazendo aqui a taça A taça é essa que tem um valor muito importante para todos nós cristianambinenses Que é o primeiro título a nível de estado do futsal do município de Cristianambi É o primeiro título e não foi fácil não, né Adson? Foi realmente um jogo que foi para a prorrogação Foi para as penalidades E os meninos tiveram que fazer o possível e o impossível para levar essa taça, né? Rapaz, aqui foi na luta, na garra Foi difícil demais Muito difícil A gente teve baixas para a partida A gente, o artilheiro da competição que é o Isaac Que joga no Gijoca futsal Foi liberado pelo Gijoca, porém a gente não conseguiu o transporte para trazê-lo Quando conseguimos o carro, não dava mais tempo pelo tempo de viagem Então, o jogo iniciou, a gente iniciou bem Com a força da torcida, o ginásio praticamente lotado A gente agradece a cada torcedor que foi Porque se não fossem eles, a gente sabe que seria mais difícil ainda Durante a partida, nós perdemos outro jogador Que também era a base do nosso time, que é o Wallace Que machucou no início da partida Logo em seguida, o Gilvan foi expulso Mas a gente conseguiu sair na frente com o placar de 1x0 Sofremos, 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 sofremos Ao nível máximo que a gente pôde sofrer De cansaço, de tudo Aí no final do segundo tempo, foi Gabriel Quase no final do segundo tempo, o time de amontada conseguiu o empate O psicológico Que eu tinha falado aqui na sexta-feira Que eu prezava muito com eles A gente conseguiu pedir o tempo Vamos para o psicológico, por quê? A gente sofreu o empate Estávamos dentro da nossa casa, com a nossa torcida Em peso, em peso mesmo Torcendo, gritando, vibrando Coisa que faz tempo que a gente não via Familiares deles, tudo lá Então foi pedido até calma, paciência A gente tinha, se fosse para a prorrogação A gente teria a prorrogação inteira para jogar Com apenas uma falta cometida Eles já com a falta estourada Outra falta deles seria um tiro livre E dez segundos Dez segundos antes da partida terminar Eles cometeram a falta A gente teve o tiro livre E a oportunidade de fazer o gol da vitória Porém o goleiro deles foi feliz Foi feliz, bem feliz Defendeu E a partida foi para a prorrogação Já na prorrogação foi empate E sobre suspensão eu não posso falar Porque eu não assisti, eu saí Eu fiquei longe Só escutando o mesmo grito da arquibancada E quando todo mundo gritou Que eu vi que foi campeão Corri, fui abraçar as meninas E a gente só tem a agradecer A todo mundo que compareceu A gente tem a agradecer ao prefeito Ao vice-prefeito, ao secretário de esporte Que deram toda a base, toda a estrutura Desde o início para a gente chegar Onde a gente chegou Eu acho que a gente não fez feio A gente conseguiu representar muito bem o município A gente foi atrás de algo inédito para o município A gente conseguiu A gente está aqui com a traça A gente vai fazer a entrega dela na prefeitura Porque eu acho que o local dela Não é na minha casa Não é na prefeitura Porque aqui é a história do Cristiano Minho está aqui E a gente conseguiu A gente só tem a agradecer a Deus em primeiro lugar E a todos aqueles que foram lá Torcer pela gente Ô Gabriel, conta aí como é que foram Esses minutos lá em quadra E os decisivos pênaltis Como é que foi a emoção? Bom dia O nosso rolê pegou demais Os pênaltis O primeiro pênalti Opa Agora sim, agora sim Vamos lá O primeiro pênalti foi ele que pegou O Canela Aí depois disso foi só alegria O último pênalti do Xandão Na hora que ele foi bater Me arrupeei todinho Mas eu confiei nele E que ele chuta bem forte Aí ele ferrugou e correu para o abraço E só queria agradecer também Os torcedores do Xandão Minho Que torceram por nós Fiquei muito feliz Que tinha muita gente lotada lá E Depois disso foi só alegria mesmo E agradecer ao Ades Que deu essa oportunidade para nós Para nós nesse campeonato E se Deus quiser Vem outro aí, né? E vocês imaginavam que iam pôs pênaltis ou não? Não Naquele ano era no jogo mesmo Mas não deu certo Foi pôs pênaltis mesmo E aí foi lá nos pênaltis que Que tudo se resolveu Adeson, e agora? Futuro? Como é que vai ficar o Cruzeiro do Xeracupim? As competições? Como é que vocês estão pensando aí Depois da Copa Livre? Na sexta não No sábado A gente fez a apresentação Para a torcida do nosso Sub-17 Para disputar competições agora Nesse segundo semestre E o Sub-21 A gente vai subir os garotos aqui Para a categoria adulto A gente vai entrar nessa competição Aqui na Lá adulto E a gente tem uma competição também Que já dá de nível estadual Para participar Aí a gente tem que começar No próximo ano Com calma Tudo O primeiro passo foi dado A gente conseguiu Nesse ano Agora no mês de setembro Completando o ano O trabalho do 21 A gente conseguiu ser coroado Com o título Agora eles vão subir de categoria Sabe que é mais difícil Porém Eu trabalhei com eles E durante esse ano A gente Na categoria deles Eles jogaram o campeonato Todos os amistórios Que a gente fez por fora Foi só contra a equipe adulta E acho que a gente Em 15 amistosos A gente ganhou 10 Batou 4 e perdeu 1 Isso Isso eles jogando Contra a categoria adulta Vale ressaltar Que como eu falei A gente só tinha 3 jogadores Da idade de 21 O Hervit bateu um pênalti O Hervit bateu um pênalti Com 17 anos Jogando na categoria de 21 anos Então é importante Todo o trabalho foi feito Com eles psicológico Técnico Falando em técnico A gente não pode esquecer Do nosso professor Do professor Gil Que não pôde estar presente Na final Por um motivo maior Que ele estava representando O município no intermunicipal Lá em Russas Agradecer o Douglas Agradecer meu pai Como secretário de esporte O Cirilo O Edmilson Acho assim Que sem eles Era difícil A gente não ia ter a estrutura A gente sabe O município abraçou Abraçou Deu oportunidade E hoje a gente Pôde recompensá-los Recompensar toda a população Pois é E o trabalho continua Porque essa garotada Ajuda mais Ajuda mais Todos os patrocinadores Aqueles que nos acreditaram Da gente Desde o início Nos apoiando Dando toda a sua contribuição Para a alimentação Para a despesa A gente tem que ser Bem grátis Não é Gabriel? Bem grátis Toda a gente que a gente precisou Precisou de um tênis Precisou de um remédio Precisou de algo A gente liga A gente é atendido na hora Para esse fato agora Da final A gente falou Que estava conseguindo trazer A final para cá Que seria mais Seria difícil Pela logística toda A gente sabe Como é o pessoal cobra Mas Ninguém nos Nos virou as costas Todos nos ajudaram Ninguém nos abandonou Acho que assim O poder da amizade Vale muito A amizade que Todos os meninos A gente formou uma família Todos nós somos amigos Todos nós Lutamos por cada um Se eu puder fazer alguma coisa Pelo Gabriel Eu vou fazer Se ele puder fazer Por mim ele vai fazer Do mesmo jeito Os nossos apoiadores Todas as vezes Que a gente precisou Eles estiveram lá E nos ajudaram E a gente tem que ser Grátis a eles Assim como a gente É gratuito A gestão municipal Perfeitamente Gente, desejo muito sucesso Boa sorte Nas próximas jornadas Do time E que vocês consigam Representar Tão bem O nosso Que será bem Trazendo vitórias Para cá Que é o que mais Importa também Se Deus quiser Eu acho que a gente Vai fazer outra promessa Na Gabriel A gente voltar aqui Outra vez Mais duas vezes A gente vai ter que voltar aqui Um antes de uma final E na outra Com outro troféu Com certeza Aí Alistênia A gente tem assim Falar no fato A euforia foi tão grande Foi tão grande Na final sábado Que a gente prometeu Os sorteios Os brindes Alguns foram sorteados Porém a gente Não conseguiu concluir Porque É um fato É um fato histórico Inédito A cabeça saiu do lugar mesmo Mas hoje a gente Vai estar fazendo uma live No Instagram do Cruzeiro A gente vai estar Continuando o sorteio Você que guardou O seu ingresso Aguarde aí Que às 20 horas A gente está entrando Na live A gente vai sortear A gente vai cumprir Tudo que a gente prometeu Assim como nós cumprimos E voltamos aqui No programa com o troféu Perfeitamente Gente, muito obrigado Mais uma vez pela presença Sucesso por sorte Nesses próximos seis meses Porque eu sei que vem Muitas outras atividades E a gente está aqui Sempre à disposição Obrigado Obrigado Alistair Obrigado